E aí pessoal, aqui é o Penga falando e estou no World of Warcraft novamente com este vídeo ensinando a pegar desta vez um pet, um pet especial que o nome dele é Imundito galera essa gosminha marrom aqui, Imundito, ele é dropado de um bicho chamado Imundice Trêmula que fica aqui na Ilha do Trovão, estou na Ilha do Trovão, estou neste lugar aqui só que eu vou entrar aqui e vou ficar dentro desta água, este lago é onde eu quero ficar antes que alguém pergunte eu virei este bicho aqui, porque quando você faz as quests de aras que tem aqui e tudo mais, da ilha toda, aí você ganha uma habilidade que quando você entra neste setor inteiro aqui, você vira este Saurok, que os outros Sauroks viram amiguinhos seu, só para você andar, você anda rápido, você dá uns pulão enorme, belezinha então vamos seguir até a água ali, vou ensinar rapidinho vocês, o Imundito ele tem uma chance até alta, acho que é 5% de cair, ele em umas meia hora matando um monte dessas gosmas marrom aí, você com certeza vai dropar e dá para ganhar um goldzinho galera, porque eles dropam as vezes uma, aqui ó, eles aqui ó, eles dropam as vezes umas pedras marrom que dão uma graninha, dão 25 golds cada uma tá galera, então é o seguinte ó, tá vendo tem vários aqui e o que você vai fazer, você vai chamar tudo e detonar tudo, deixa eu mudar meus equipes para raid aqui de DPS, vamos detonar tudo aqui, chamar sem dó, tá, você precisa também ter uns equipezinhos mais ou menos, tá, para não poder morrer aqui, não fazer feio né, para a mulherada, né não? Então vamos lá, liga a porcaria toda aqui, sai destruindo tudo, beleza, tá tudo, prontinho, já matei bastante, vamos pegar o loot aqui, não dropei nada, mas é aquele negócio galera, a chance eu acho que é 5% de cair, tá, você fica aqui ó, farmando esses bichos, de boa, matando alguns aqui e tudo mais, esses carinha aqui as vezes atrapalha, mas nenhum problema, tá, então, como eu já falei, é chance, tá, vamos lá, sair limpando tudo aqui, vem neném, vem neném, vem neném, eles são amarelos, tá galera, essas gosmas só te atacam se você atacar elas, tá, tá, já vou deixar bem claro isso também, né, é, é claro que você não, se tem um char mais fraquinho, eu não aconselho vim aqui, fazer isso que eu faço, a não ser que você mate um de cada vez, tá, não é o que eu quero, eu quero matar o máximo possível, que quanto mais matar, mais chance tem de dropar o pet, beleza, ó, morram, morram gosmas, belezinha, sempre vai, e é o seguinte, como o respawn delas são, é muito rápido, ó, elas sempre aparecem direto aqui, ó lá, tá vendo, já apareceu mais ali, tudo mais, ó, tá vendo, respawn delas são muito rápido galera, também quero dropar um cristalzinho, só pra vocês terem uma ideia, que vale um goldzinho, vale a pena então, aqui ó, já nasceu outra aqui do lado, já nasceu outra ali, respawn muito rápido, tá, sempre pegando os itens, beleza, vamos lá gosminha, gosminha, vamos lá gosminha, aqui, esse cristal é o seguinte, ele custa lá 27 golds pra vender, então eu já, tu faz um, tu pega bastante deles até, tá, você pode ficar aqui uns, umas meia horinha, uma hora, matando esse bicho direto aqui, rapidão a hora, passa sem ver, você faz uma graninha, com os pets, porque ele custa uns 2 mil golds pra vender na, na, na tion house, né, você pode vender eles na tion house, tá, colocar na gaiola, é um pet que é, que é, que é, que é meio raro, não é tão simples assim, tá, depende do teu servidor, beleza, ó, esse, esse aqui, sauroca, eu tô matando porque é o seguinte, senão eles vão ficar me enchendo o saco aqui, mas não é eles que eu quero matar, tá, só, só, só me interessa essas gosmas marrom aqui, beleza, esses outros negócinhos que tão passando são barata, tá, é critter, ó, tem umas elite dessas grandona aqui também que às vezes aparece, tá, vamo lá, vamo matar tudo aqui, beleza, quanto maior o tamanho delas, ó lá, maior o HP e tudo mais, sempre, farmando aqui, amo esse, beleza, tem neném, tem você também, gosminha, vamo lá, vamo lá, vamo lá que eu ainda quero dropar no vídeo o pet pra vocês terem uma ideia, quanto tempo mais ou menos leva, vai logo, bom, vamo lá, uma hora vai cair, vamo lá, vamo lá, respawn é muito rápido, respawn delas, muito rápido mesmo, você mata um de um lado, já nasce do outro, tá, é um bom lugar de, um bom spot pra pegar, vamo lá, até agora nada, tá demorando pra nascer um zelite aqui grandão, um zelite grandão também a chance é bem maior de cair, claro, beleza, beleza, olha, como nasce rápido, opa, pulei sem querer, sauroque, sem modo sauroque aqui se dá uns pulão do mal, olha só, quantos bichos, só sujeira voando, não é à toa que o nome do pet é imundito, né, deixa quieto, olha lá, já nasceu mais aqui, opa, vem aqui, foguinho aqui, aqui, mais um ali, belezinha, sai levando tudo, vai, 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 beleza, opa, pulando, uh, vamo lá, vamo lá, vamo lá filhão, cadê vocês? Cadê os pets? Cadê os pets? Aqui mais um, aqui ó, o elite grandão, ó galera, tá vendo? A chance é maior de cair desses daqui, ele aparece até bastante aqui, dessa vez tá demorando pra aparecer, não sei, vamo lá, nossa, sempre nasce outro ali, ó, tá, deixa eu pegar os boots, belezinha, não caiu nada por enquanto, não estou com muita sorte não, mas tudo bem, vamo lá, também não posso ficar muito tempo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, aí fica ruim, né, tá matando isso daqui, farmando, bom galera, vou dar um pause aqui, assim que eu dropar o pet, eu volto, pronto pessoal, voltei aqui, em menos de 5 minutinhos aqui, matando os bichos, tá aqui ó, o pet dropado, tá, deixa eu pegar os itens aqui, recipiente de comida meio vazio, beleza? Aí você passa o mouse aqui, ó lá, ensina a evocar um imundito, tá, você pode pegar, clicar o botão direito, vai pra sua coisa aqui, você, como já tinha, aí você coloca aqui, ó, colocar na gaiola, dá ok, belezinha, está aqui ó, imundito, mascote de batalha, ele é mágico, você pode colocar na action house pra vender, tá, dropei ainda mais um cristalzinho, aí, 55 golds, tá, em 10 minutinhos, aqui, pet, mais um goldzinho, beleza, vale a pena vir aqui, tá, aqui na ilha, do trovão, nessa parte dessa água aqui, tá, nessa parte de baixo, Então é isso aí pessoal, aquele joinha, aquele favorito pra ajudar a gente aqui, tá bom? E imundito pra vocês, penca falou, penca avisou, um abraço e até mais!